Alemã, dá Pringles com pimenta pro Candy? Vou fazer o seguinte, eu vou falar que a gente vai fazer o review da nova Pringles do Free Fire Pringles de frifas bem betinha Coisa de Yotaku isso aqui, nerdola Odeio Free Fire Vamos assim, é Puta, olha o tamanho dessa batatinha, ah, isso daqui é sacanagem Que isso, velho? Hum, eu vi na internet que o melhor jeito de comer essa batata é com um molho especial Pra sua sorte, eu fiz pra gente Esse é um molho especial Ah, deixa eu ver Molho do McDonald's, isso aqui, Big Mac, é o que fala? Ah, com o molho fica gostoso Pegado É pra você comer pringles com pimenta Ai, cadê a pimenta?